Olá, obrigado por acessar o nosso canal. Neste canal, você encontrará material explicativo e material com resolução de exercícios. Tudo sempre ligado de maneira direta ou indireta a grande área das engenharias. Neste vídeo, nós faremos um exercício envolvendo tensão normal média. A partir de agora, preste muita atenção e aproveite ao máximo o vídeo que preparamos para você. Aqui está o nosso exercício. Vamos lá. Conforme você já viu, temos anunciado. Determine a tensão normal média na barra circular AB e BC, sendo que D1 é igual a 30 milímetros e D2 é igual a 50 milímetros. Então, aqui nós temos a primeira barra, AB, com o diâmetro 1 igual a 30 milímetros. Logo, o raio, essa barra, o diâmetro, é 30 milímetros. Aqui nós temos o raio. O diâmetro é 30 milímetros, transforma para metros, 1, 2, 3, e divido por 2 nós temos o raio. Vamos analisar a outra barra. Essa parte aqui, o diâmetro é 50 milímetros Diâmetro é igual a 50 milímetros Transformando para metros 1, 2, 3, 0, 5 Logo, o raio será 0,025 metros Pronto, transformamos tudo para metros Temos um raio dessa e um raio dessa O que nós temos de um pouco diferente nessa situação? Analise comigo, nós temos uma situação de estática Ou seja, o somatório das forças é igual a zero O sistema está em equilíbrio Acontece que nessa parte, por exemplo Em um dos lados nós temos 60 milímetros E na outra nós temos umas forças Que somadas seriam 250 milímetros Ou seja, nós temos que encontrar as forças exatas Estão agindo em cada trecho da bala Vamos analisar aqui Nós temos uma parede Então, o que isso quer nos dizer? Nós temos uma parede Ora, se eu empurro uma parede por 10 milímetros E a parede não cai Significa que a parede está fazendo força igual Na mesma direção incendido ou com o osso ao mínimo Para me manter em equilíbrio Aqui, nós precisamos analisar se essa parede está fazendo alguma força ou não Para ela estar Para haver necessidade de ela fazer uma força ou não É necessário que as forças estejam em desequilíbrio Vamos ver se ela está Para analisar isso, nós fazemos uma divisão aqui na parede E analisamos o somatório de todas as forças que estão do lado esquerdo Todas as forças até o infinito Então, por exemplo, nós temos 60 mil 60 quilômetros para a esquerda E temos 125 com 125 para a direita Ou seja, nós temos 250 quilômetros 250 quilômetros para a direita Ou seja, 60 mil para a esquerda 250 mil para a direita Significa que há um desequilíbrio Ou seja, a resultante de tudo isso É 190 quilômetros para a direita Ora, se a parede está sofrendo 190 quilômetros Ela vai responder com uma força igual Na mesma direção e no sentido oposto Ou seja, a parede vai fazer uma força aqui De 190 quilômetros Pronto Encontramos as forças Então, agora é possível calcular Então, cada trecho da barra Você vai ter que analisar o somatório das forças para um lado E o somatório das forças para o outro Já que o sistema está em equilíbrio Esse somatório tem que ser igual Tem que dar o mesmo valor Vamos conferir A primeira barra é essa aqui Vamos fazer uma divisória nela Analisando tudo o que nós temos Para o lado esquerdo Nós temos 60 mil Analisando tudo o que nós temos Para o lado direito Tem que ser 60 mil também E para fora Vamos perceber isso 250 mil para a direita Com 190 para a esquerda O somatório dará 60 quilômetros também Então, essa barra aqui A força que ela sofre É 60 quilômetros Pronto Agora vamos analisar Esta outra barra Fazemos um traçado no meio dela O somatório de todas as forças que estão do lado esquerdo Deve ser igual 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 De todas as forças que estão do lado direito Vamos ver se isso é verdade 250 para a direita Com 60 para a esquerda Isso dará 190 quilômetros Para dentro Pelo outro lado Nós só temos o 190 Para dentro Então está certo É 190 Então a força Que essa barra está sofrendo É 190 quilômetros Correto? Ela está sendo comprimida Essa outra barra Ela estava sendo tracionada Feito isso Agora fica tudo muito mais simples Para nós exemplos Para que nós possamos executar Os cálculos Vamos lá O cálculo da tensão normal média Que é o que se pede nesse exercício É o seguinte Tensão normal média É igual a força Sobre a área Então vamos para a primeira barra A tensão normal média Da barra AB É igual Força 60 mil Força sobre a área A área Essa barra É uma barra cilindra Então a área A tensão transversal Ela é a circunferência Ou seja Pi R ao quadrado Então Pi Que multiplica Um raio Zero vírgula Zero quinze Ao quadrado Logo A tensão AB Será Vamos calcular isso Rapidamente Vamos lá 60 Oitenta e quatro vírgula Noventa e dois Megapascals Então Oitenta e Opa Oitenta e quatro Nove Dois cinco Seiscentos e noventa Megapascals Isso pode ser escrito Poderá ser escrito Da seguinte forma Esse valor inteiro É a mesma coisa que Um, dois, três, quatro, cinco, seis É a mesma coisa que Oitenta e quatro vírgula Noventa e dois Aproximadamente Megapascals Então Aqui está resolvido Essa barra A tensão É igual A oitenta e quatro Viva Noventa e dois Megapascals Essa barra Está toda resolvida Acabamos Vamos agora Para essa outra barra aqui Eu vou apagar os valores E vamos analisar aqui Vamos lá Tensão Normal média Do trecho B C É igual Força Cento e noventa mil Sobre a área A área Normalmente Pi R ao quadrado Qual é o raio? Zero vírgula Zero Vinte e cinco Ao quadrado Seguindo É igual Vamos apenas Fazer essa conta aqui Cento e noventa E o dividido Por três Quatorze É igual Isso Dividido Por três Quatorze Quatorze É igual Noventa e seis Oitenta e seis milhões Oitenta e um mega Vamos botar o número inteiro 96 milhões Oitocentos e quinze Duzentos e oitenta e seis Pascal's Ou 96,81 E um mega Pascals Uma informação importante Essa barra estava sendo tracionada Então o valor é positivo Da tensão Aqui apesar de nós termos um valor positivo Você tem que fazer a seguinte análise É esse valor? É o valor O valor está correto Mas A barra está sendo comprimida Então quando a barra está sendo comprimida Você coloca O valor Que você encontrou 96,81 Mega Pascal's Só Que depois Como ela está sendo comprimida Você vem aqui E coloca o sinal De menos Na frente Esse foi o vídeo É que é o vídeo É Arante Pra Kell호 Vou Some Nas Pas 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 Pas